O governo aprova o projeto de liberação com a revisão do valor de tarefas da taxa de concessão na penalidade do Porto Tibar. O projeto de liberação com a previsão do valor de tarefas da taxa de concessão na penalidade do Porto Tibar apresenta o seu ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes. O projeto de decreto de liberação com a deliberação do Conselho-Ministro e a reação do Conselho-Ministro, a reação do Conselho-Ministro e a reação do Conselho-Ministro. O Conselho-Ministro Mons hoje aprova o projeto de liberação com a revisão do valor de tarefas da taxa de concessão na penalidade do Porto Tibar. E a semana Rua Liubá, a matéria de Nenho aprovada em Tijuana, mas bem, para a reflete de a Cliutã e a deliberação do Conselho-Ministro, a reação do Conselho-Ministro espírita de concessão na penalidade do Conselho-Ministro, mas bem, para a reação do Conselho-Ministro, Então, o espírito do IDN, o conselho de ministros, o INHALO de decisão, o conselho de ministros, o INHALO de decisão, o comselho de ministros, o INHALO de decisões, o INHALO de decisões e o INHALO de decisões. Revisão do valor do fator de indexação. Ferry Soares, GMN.